Boa tarde gente, tudo bem? Vamos falar do Santos, né? Faz tempo que eu não faço vídeo, os últimos dois vídeos foram de pós-jogo, mas tá aqui um vídeo pra vocês sobre os assuntos do Santos, né? As notícias do Santos. Primeiro eu vou dar as notícias pra depois entrar no assunto principal do vídeo. Hoje eu quero falar de um jogador que eu acho que vai ser fundamental pra gente. Tá, mas primeiro eu vou dar as notícias do Santos. Infelizmente o Soteldo se machucou no treino de hoje, porque o senhor Vladimir machucou ele, né? Os dois se trombaram no treino e o Soteldo se machucou e está fora do jogo de amanhã. Vladimir, como sempre, nos atrapalhando, né? Vladimir nos atrapalhando como sempre. Soteldo se machucou. Notícia boa do jogo de hoje, do dia de hoje. A torcida foi lá no aeroporto apoiar o time, demonstrar apoio pros jogadores, dar força pros jogadores e isso é e sempre vai ser muito importante. Então tivemos uma notícia péssima no dia de hoje e uma notícia boa. Uma ruim e uma boa. Então, de notícia é isso. Agora, gente, eu quero falar sobre o Tomás Rincon. Eu tava pensando durante essa semana, nesse assunto. Ele vai ser muito importante. Vai ser muito importante pra gente. Muito. Porque vocês viram, vocês repararam num detalhe do primeiro gol do Santos contra o Grêmio. O gol de empate do Santos contra o Grêmio. O zagueiro do Santos divide a bola, eu acho que é o Baço, que divide a bola com o jogador do Grêmio. Aí a bola sobra pro Rincon no meio de campo. Sobra pro Rincon no meio de campo. E ele dá um passe pro Soteudo entre as linhas de marcação do Grêmio. É um passe arriscado. É um passe que, se ele erra, ia dar o contra-ataque pro Grêmio. Porque a defesa do Santos estaria voltando. Pra área. Se ele erra aquele passe, ia dar um contra-ataque perigosíssimo pro Grêmio. Porque ia pegar a defesa do Santos voltando. E toda desarrumada. Então, ele arriscou aquele passe e acertou o passe. O que eu quero dizer com isso? O gol do Santos só saiu porque o Rincon acertou aquele passe. Porque destruiu completamente a linha de marcação do Grêmio. Destruiu completamente a linha de marcação do Grêmio. Quebrou a linha de marcação. E ficou um espaço enorme pro Soteudo olhar e ver o Marcos Leonardo passando. E dar o passe pro Marcos Leonardo fazer o gol. O Rincon deixou a bola. Deixou uma bola perfeita pro Soteudo. O Soteudo teve tempo de olhar. Olhar onde o Marcos Leonardo tava e fazer o passe pro primeiro gol do Santos. O Santos só virou esse jogo. Além dos outros fatores que eu já falei no vídeo anterior. No pós-jogo contra o Grêmio. O fator mais determinante pra essa virada. Pra mim foi esse passe do Rincon. Porque na hora. Eu não vi, eu não reparei. No passe, né? Porque na hora. Eu tava ali na emoção do jogo e tal. E eu não reparei. Nesse detalhe. Aí depois eu fui ver. Que passe que o Rincon deu. Que passe. Sabe, gente? A gente precisava de volante. A gente está precisando de volante desde o começo do ano. Porque o Camacho não dá. O Camacho não pode ser a opção. Vocês acham que o Camacho ia dar um passe daquele? O Camacho não consegue tocar uma bola pra frente. O Camacho não consegue tocar uma bola pra frente. É isso. Agora tem o Rincon. O Rincon é a nossa opção. É a nossa opção agora. Não é mais o Camacho. Um volante. Ou melhor. Os jogadores que jogam no meio do campo. Eles têm que... Primeiro. Ter visão de jogo. E segundo. Jogar com a cabeça em pé. Com a cabeça erguida. Procurando sempre dar o passe pra frente. E o Santos não tinha um volante. Agora tem, né? Agora tem o Rincon. Mas antes do Rincon, o Santos não tinha um volante que passava a bola pra frente. Não tinha um volante que passava a bola pra frente. Não tinha um volante que arriscava um passe entre as linhas de marcação do time adversário. E o Rincon, no último jogo, arriscou esse passe. E deu certo. Então, gente. É isso. São detalhes do jogo que fazem diferença. Agora, vamos ver como é que vai ser sem o solteiro do amanhã, né? Vamos ver como é que vai ser sem o solteiro do. O Aguirre vai ter que achar outra solução. Mas pra mim, eu acho que... Que ele vai... Ele vai com mais ou menos o mesmo time que ele foi contra o Grêmio. Acho que ele vai improvisar alguém. Vai fazer um esquema parecido. Um esquema tático parecido. Do jogo contra o Grêmio. Não tem o Joaquim, né? Vai ter que colocar alguém na lateral direita. Provavelmente vai ser o João Lucas. Ou pode até improvisar o Lucas Braga. Eu improvisaria o Lucas Braga ali. Porque o João Lucas não dá, sabe? Eu colocaria... O meu meio de campo seria... Rodrigo Fernandes. Tomás Kinkum. Quem que pode entrar ali também? Rodrigo Fern... Eu colocaria... Rodrigo Fernandes, Tomás Kinkum. E colocaria mais um cara no meio. Pra ajudar o Lucas Lima. Eu não sei quem vai ser. Porque o Soteodo tá... Tá fora, né? Pode colocar o Miguelito ali. Pode testar o Miguelito. Mas tem que colocar... Tem que fazer um 4-4-2. Eu colocaria Tomás Kinkum. Rodrigo Fernandes. Ah! Eu... Eu pensei numa formação aqui. Vou falar pra vocês. O meio campo tem que ser assim. Tomás Kinkum. Rodrigo Fernandes. Dodi e Lucas Lima. Mendoza e Marcos Leonardo. O Furti tem que entrar no segundo tempo. Essa tem que ser a formação do Santos. E eu acho que... Muito provavelmente vai ser... Essa formação mesmo. Não sei se ele vai colocar o Braga ou o Mendoza, mas... Provavelmente ele deve jogar com 4 no meio e 2 atacantes. Já que não tem o Soteodo, eu colocaria o Dodi. Rodrigo Fernandes. Tomás Kinkum e Lucas Lima. Essa seria a minha formação do meio de campo. Na defesa... Basso e Alex. Lucas Braga e Dodô. Lucas Braga na ala direita, no lugar do João Lucas. E no ataque, Marcos Leonardo e Mendoza. Eu acho que... Dentro do que a gente tem pro jogo de amanhã, eu acho que seria... Essa seria a melhor escalação. Porque o João Lucas não dá, gente. O João Lucas... Não dá pra esse cara jogar. Nem o Inocêncio. Então, eu improvisaria o Braga na ala direita. É isso. Eu... Eu queria muito compartilhar com vocês... Né? Esse detalhe do jogo contra o Grêmio. Pra vocês perceberem... Como... Um... Um jogador... Um jogador que saiba... Dar um passe... Faz a diferença no time. Espero que o Incon... Jogue bem... Amanhã também. Espero que ele faça a diferença de novo... Pro nosso time. Era só isso que eu queria falar pra vocês. Tá? Esse vídeo foi mais curto. Mas... Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? É... Se surgir alguma nova informação... Eu venho aqui e trago pra vocês. Tá? Um abraço. Tamo junto aí. Se inscrevam no canal. Obrigada por cada inscrição. Obrigado por cada inscrição. Por cada... Curtida. O canal... O canal tá crescendo cada vez mais. E... E... E vamos juntos. Vamos juntos salvar o Santos. O Santos não vai ser rebaixado. O Santos vai ficar na primeira divisão. Porque a gente vai estar junto... Sempre... Com os nossos jogadores... E com o nosso elenco. Com a comissão técnica. A torcida vai estar junto. Com todos eles. Porque... O Rueda... É muito ruim. Péssimo. O Rueda é um péssimo presidente. Mas... Esqueçam o Rueda, tá? Esqueçam o Rueda nesse momento. Esqueçam que ele é presidente do Santos. Esqueçam tudo isso. Agora a gente tem que estar junto com o time. Com os jogadores. Com a comissão técnica. E com a direção de futebol. A torcida tem que apoiar o time. Acima de tudo. Acima de tudo agora. Porque se a gente ficar pensando no Rueda... Se a gente ficar pensando no que o Rueda faz... A gente só vai... Ficar reclamando. E ficar triste. E ficar aborrecido. Porque a gente já... A gente sabe, né? Que esse cara só faz merda. Então vamos apoiar o time nesse momento. Esqueçam que o Rueda... É presidente do Santos. Esqueçam isso, tá? Final do ano ele sai fora. Se Deus quiser, final do ano ele sai fora do Santos. Tá bom? Mais uma vez. Obrigado por cada inscrição. E por cada curtida no vídeo. Vamos fazer o canal crescer cada vez mais. Estamos chegando nos... 500 inscritos, hein? Estamos chegando nos 500 inscritos. Vamos lá. A minha meta... É bater mil inscritos. Quero chegar a mil inscritos para poder... Fazer uma live com vocês, tá bom? Porque o YouTube só permite lives... A partir de mil inscritos. Então... Quero chegar a mil inscritos para fazer... Aquela live muito legal com vocês. Tá? Um abraço. Tamo junto. Tchau.